Filha de Sara Mariano envia carta para Ederlan, o seu pai Gente, vocês vão ver agora um pedacinho do vídeo O advogado ali, o advogado da família de Sara Mariano Falando aí sobre essa carta, essa suposta carta Que foi enviada ali para o pai da menina Sendo que, dita que foi enviada por ela, a Esmeralda Mariana Então, veja aí um pedacinho do vídeo, acompanhe tudo e deixe aqui sua opinião A carta é algo absurdo Não vou nem falar em meu nome, vou falar em nome da sociedade A sociedade, de forma clara, não acredita na veracidade do documento Até porque uma criança de 11 anos que perdeu o pilar que é sua mãe Há menos de uma semana não teria a capacidade de escrever uma carta com tanta técnica Trazendo detalhes, assim, significativos Então, se isso é uma manobra da defesa Eles vão ter que provar se essa carta é verídica Até porque isso incorre até em crime Se for uma manobra da dos avós paternos A gente caminha no mesmo sentido Aí já é algo que o Ministério Público deve atuar ex-ofício Porque envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente E a nossa... a gente tem uma parceria de doutora Sara Barros Que está cuidando dessa parte familiar Que já está tomando as medidas cabíveis É... essa carta pra mim também, pra mim foi uma... vou sincero A carta que a filha da Sara escreveu para o pai Pra mim é uma carta ditada por alguém Bom, pra mim é uma carta ditada E mesmo que... aí você tem que ver como é que foi Se ela escreveu por livre e espontânea pressão Por livre e espontânea indução Que tenha sido espontânea, não acredito É... e pra que a gente finalizar, doutor Marcos Só que ela é muita coisa Sabe? Mas finalizando esse ponto Depois vai continuar essa conversa Gente, então é isso, né? Como o advogado falou aí É como se fosse um fake news Ou alguém enviou essa carta aí No nome dela, falando que era ela Mas... é... não é verídica, né? É... como o advogado falou A menina não ia ter essa mentalidade Principalmente agora de enviar uma carta pra o pai, não Que Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo